Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, ainda aqui com a vó de Lousa, tia Miriam, Zé Maria, Chaguinha e a Érica. Estamos aqui de saída para casa do nosso amigo Danilo. Quer dizer, casa do filho da tia Miriam, que é o Danilo. Como é que vai tia Miriam? Vai bem. Foi bom demais o passeio lá na Janaína, né? Amei. E agora a gente chegou aqui a tarde, conversa vai e conversa vem. Por que não ir na casa do Danilo? E a vó de Lousa, não, pois eu vou também, porque até então não tia Chaguinha. Vai buscar a Tamarina, né mãe? É bom, eu ainda não comi Tamarina esse ano. Pois para lá tem até intencionais. Mas o Danilo é tão bom que nunca traz nenhuma para mim. Bom, vamos lá buscar a Tamarina, porque o Danilo está com dificuldade de trazer para você. Eu acho que ele não traz que fica assim com medo de você fazer cara feia quando vai comer uma assim. Ah, bonito não é mesmo. Se não veio, a gente vai buscar, não é isso? Vai, já, já. E aí Chaguinha, pescador? Opa, estamos aqui, vamos lá já para a Tamarina aqui para a tia de louco. Levo só aqui, levo três bananas para a minha netinha. É a minha bisneta. Bisneta, exatamente. E aí, não é bom levar um saco para trazer a Tamarina, não é não? Lá tem sacola, não é não? Lá tem uma sacola grande. Zé Maria, é melhor levar aqui. Lá nós já arrumamos sacola. Traz um balde aí, moço, um balde, sei lá. É, balde tem lá de fora. É melhor para colher, não é não? Ali, ali, Chaguinha. Pronto, esse aqui, olha. Eu ia pegar um amarelo. Tem um preto aqui. Não, aquele amarelo é quebrado. Quebrado, vamos embora. Vamos embora lá? Vamos. Tem um branco. Não, mas esse aqui, não é não, esse aqui. Esse aqui tem Tamarina, está a conta, não? Dá para pegar três quilos de açúcar. Com licada. Três Tamarina que vai fazer um copo de suco. Eu estou com sete, tomar azeite de mamona. Não, você está baixo, você está... Para que vai do azeite de mamona? Para limpar a barriga, porque... Não, na folha de Tamarina, pode tomar azeite de mamona cajada, não sei de nada. Não, nós também estamos lá... Fechando aqui o portão no controle remoto. Mostrar aqui a... Mostrar aqui a floresta que está adormecida, esperando chuvas. Depois você vai ver lá nos vídeos que eu vou gravar no inverno aqui. Aqui vai estar tudo verde. Pois acompanhe o vídeo que vai ser bom demais. Tchau, até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Pode ir, pode ir. Porque o carro rarinho é baixo demais, mas a gente vai resolver esse problema de carro baixo, porque bota três pessoas, quatro pessoas o carro bate com qualquer petra, sei lá. Ah, já bateu ali. Já bateu. Pode ir, pode ir. Pode ir. É, Tia Minha, fazer aqui a digestão de muita batata doce que nós comemos agora. Ai, Tia Minha, pode ir. Pode. Aqui, aqui bateu tudo. Vamos aqui. Eu acho que esse carro era para... Nem aqueles, olha aí, não tem peso e é baixo. É, realmente. Para caminho ruim, ele não é bom mesmo. Esse homem rendeu porque ele era baixo demais. Mas todos esses aí, ele é baixo. Carro para pista. A gente usa para essas buraqueiras, mas tudo bem. Antes era de pop e ainda era bom. Viajei o município. Todas as bibocas que eu conheço na região de Esperantina, Piauí. A gente foi exatamente de moto. É, agora as amigas estão corridando. Como a gente já conhece muita região daqui, é para não conhecer a região do Pouco. Do canal. Aqui é uma estrada que a Tia Miriam passou muitas vezes aqui. Muita, muito mesmo. De dia, de noite. Indo para o médico. Indo pedir socorro vizinho que não tinha açúcar, nem café. Não era Zé Maria. O comércio aqui não tinha de jeito nenhum. O Lá que estava estourado lá o limite, mas você tinha de ir. É ela. Muito, muito. Está feito muita gente aqui. Quem mora ali? É a casa da Maria Pé, mas ninguém não. Está sol. Olha só. No tempo da vaca magra. Vaca magra. Vaca magra. Vaca magra. Vaca magra. Vaca magra em buscar outro lugar. Vaca magra. Já tem quase 4 horas e o sol tremendo. O meu sombrinho começou a serenar. Que maravilha. É um pouco feliz, né? No sol quente mais feliz. É o sertão piauiense. Tem círculo lá. Está de vez ali. Olha, o assunto é cada vez mais seco, olha. Pode ficar na sombra, cara. Aqui na frente. Não, pode deixar lá. O Danilo está aí. Cadê a piseira da vovó? Vamos aqui, recebeu o convite para pescar. Já. Beijo vovó. Beijo vovó. Beijo vovó. Beijo vovó. Beijo vovó. Vamos lá, Beto. Camilhão, vamos pegar aqui os tamarindulos. Camilhão, vamos pegar o tamarindulo. E aí, Danilo, tudo bem? Danilo está assistindo o teléfono aqui. Como é que vai? Boa grossa. Já aqui é pescador. Pesca em água. Então, cuidado. Tem uma pescaria já aqui. Já vira pra não sair correndo. Pegar os tamarindos feitinhos também, viu? Tamarindos, tamarindos. Tamarindos, tamarindos, tamarindos. Aqui já tem tamarindos tirados já. Quer dizer aqui que quase não tem folha. Só tamarindos. Esse pato vai pegar um voo daqui e vai lá pra Vasude. As peças não vai voar. Então, não foi logo. Mas é bem. Não, não foi logo. Tá bom. Tá bom. Aqui, válido do tamarindos. E é serenado, viu? Saúde! A primeira água, aí é que eu vou ajeitar a outra segunda, que aí eu fico mais, o menos. Ah, sei. E aí, Sany, tudo bem? Tá tomando banho? Tudo bem. Estamos aqui de volta. Tudo bem com a gravidez? Certo. Ah, dez meses, quer dizer, nove meses, né? Não, eu não. Ah, sim. Oba! Oba! É, eu já quero ver aqui. Uma chuva de tamarindo, gente. Uma chuva de tamarindo. Aqui ela cria uma traça, um negócio, uma garrafa. Um burgulho, tipo burgulho de feijão. É. Eu pensei que aquele porcão de ti comer, mas não vai, não. É. Se comer, mas adormecer os dentes. Mas tá tentando. Tá engrossando o sarano, viu? Tá. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. Valeu! Valeu! Tchau. 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 Esse é do peixe. Esse é da lama, né, tia Miriam? Ô, Tonha, tu gosta tanto desses caras e mexe aí, eu não vou te dar, não. Tia Tonha? É. Você não chama ela de tia, né? Não. Não vai dar certo não chamar de tia, não. E aqui é o seguinte, os peixes, Estão no seco, viu gente? Mas foi jogado de lá. Está aí catando, catando essa barriga. Por que que não arrasta daqui para acolá? Por que que não arrasta assim, né? Ali viu um peixe correndo e era grande. Vocês estão aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha, Tia Bilhão, tem tanta piada pulando lá. Olha só, Tia Bilhão. Olha só. Vamos lá, Tia Bilhão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Tia Bilhão. Vamos lá. Eu vi cada lambari. Eu vi cada lambari. Mãe. Já que eu fiz com a neta. Ô, Tia Bilhão, como você trata da sua neta? Foi jogar aqui um tal de cataúba na beira d'água e jogou assim a lama para... Mamãe. Mamãe. Meu Deus do céu. Cadê as peabas daí? Vai botar a vovó, vai. Tira o... Tira o... Tira o... Tira o... Tira o lobo. Tira o lobo, Tia Bilhão. Tira o lobo, Tia Bilhão. Tira o lobo, Tia Bilhão. Tira, o Vivi do céu. Purosu. Tira. Amém. 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 Olha só, aqui acima tem as montanhas, as florestas, está vindo aqui uma pancada de vento, vou esperar ele chegar aqui. Olha, por enquanto você não vê nada mexer aqui, ele está vindo lá atrás, um barulho enorme, agora não sei se vai vir com a chuva, olha, começou a chegar. Veio só a primeira camada, a segunda camada, a terceira, não sei, está lá atrás ainda, truquejando para cá. Um barulho enorme, é como se viesse um helicóptero ou até mesmo um avião aqui atrás, você está captando o áudio? Está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. 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 Amém. 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 O senhor não vai pescar não? Não, eu não estou falando de pescar não. Ah, você tem a sua roupa de pescar, né? Não. A senhora não vai pescar aqui? Eu não sei pescar não. Mas, daquele jeito ele não faz, mas você está vendo ali? Aprenda, quando você estiver querendo comer um peixe. Fica sem vontade de comer. Pode não ver a hora de cair dentro, mas está segurando, né? Estou no rol não, porque eu me morro e ela está passando de hora. São cinco da tarde. Oi, oi. Desceu, desceu. Desceu. Gol. Cuidado, o goleiro caiu estendido no chão. Desceu. Que com a rolo, bicha. Não, calma aí. Tem a cabeça, tem a cabeça. Rua, 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 rua. Sandy, a senhora pode explicar o porquê tanto riso. É melhor ficar calada. É, porque ria muito bom. A Sandy... Quatro mãos, quatro pés. Ainda não pega. Era grande, viu, tia Miriam? Facinho. O piau, ele sobe. O negócio que quando nós começar a pegar, vai ser igual ainda agora. De dois, três lá no arreio. É. Pode ser. Porque o biçom é matriculado. E aí, você... Agora, um bodol deste tamanho. Eu nunca tinha pegado no arreio. Vamos fumidar que eu como. Ah, isso deu. Falta. Oi. Eu quero. Não, papo. Só é um. Vê aí que não sabe como é conciado. Só um, não. O que é que essa... Oh, meu Deus. A Sofia está levantando bolso. Traga, filho. Traga. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Fiera. Tiga, peça. E aí, você tá vindo, sabe? Tenha. Tinha... Tinha... Tinha. Tinha! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.